Olá pessoal, Lei Rouanet, o que é e como funciona? Vamos nos aprofundar um pouco sobre essa lei, que é tão polêmica? Bem, a Lei Rouanet é um programa do governo federal que viabiliza a realização de eventos culturais com isenção fiscal do imposto de renda. Em outras palavras, significa que a Lei Rouanet é um meio de facilitar para que todos os trabalhadores do setor artístico e cultural realizem peças teatrais, musicais, danças, show, lançamento de livros, oficinas e outros eventos no país. O incentivo é concedido ao cidadão brasileiro, que apresenta uma proposta, ou apresente um projeto na área cultural. Só que vale ressaltar que a Lei Rouanet não dá dinheiro para o artista que seja um contemplado. ser apoiado pela Lei Rouanet significa que o contemplado tem autorização do governo para buscar patrocínio e recursos financeiros com empresas privadas para seu evento, e esse valor arrecadado fica isento de ser descontado do imposto de renda dos envolvidos. Logo, são esses patrocinadores que ficam responsáveis por repassar o valor solicitado em contrato para os contemplados. Para tornar a ideia dele mais atrativa para os patrocinadores, ele pode submeter a análise da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para receber a chancela da Lei de Incentivo à Cultura. Se a proposta apresentada for aprovada, o produtor vai poder captar recursos junto a apoiadores, pessoas físicas ou jurídicas, oferecendo a eles a oportunidade de obter aquele apoio de imposto de renda. O governo abre mão do imposto, que nós chamamos de renúncia fiscal, para que ele seja direcionado à realização das atividades culturais. Com isso, ganha o produtor cultural, ganha o apoiador, todo isso é ganhando. A Lei Rouanet é o nome popular do Programa Nacional de Apoio à Cultura, conhecido como PRONAC. Essa lei foi instituída pela Lei 8.313, de dezembro de 1991. Sua criação foi durante o governo Fernando Collor de Mello. E o nome popular tem a origem no sobrenome do criador da lei, o ex-secretário de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. Estou fazendo esse vídeo aqui para deixar algumas coisas esclarecidas sobre essa lei Rouanet, que ela é marginalizada por parte das pessoas que provavelmente não conhecem. Apresentação da proposta, o proponente responsável pelo projeto insere uma proposta cultural no sistema de apoio à lei de incentivo à cultura, o SELIC. Isso é tudo de forma eletrônica. Daí em diante, vai passar por análise do Ministério da Cidadania, análise da admissibilidade da proposta, a partir de critérios objetivos estabelecidos pela lei e pela instrução normativa em vigor. Se é admitida, a proposta se transforma em projeto e recebe autorização para captação de recursos de incentivos a partir da publicação do Diário Oficial da União. Pessoal, isso aqui é o básico da lei porque eu fui surpreendido com um post que colocava, responsabilizava o governo. Não estou falando só desse governo, dos governos que dizem que não têm dinheiro e dão milhões para artistas. Não é o governo que dá. Existe um limite para isso. A empresa que patrocina, a pessoa física que patrocina qualquer evento cultural, qualquer projeto que esteja na lei Rouanet, ele pode deduzir do imposto de renda até 4%. Então, todos saem ganhando. Existe uma análise técnica para que o projeto seja encaminhado para análise. Ou não? Então, com esse vídeo, eu espero ter esclarecido pontos principais, lógico, direto e objetivo sobre a lei Rouanet. Me senti na obrigação de fazer esse vídeo porque eu tenho ou lido vários absurdos se referindo à lei Rouanet. A lei Rouanet, ela é para qualquer cidadão, como o próprio texto da lei 8.313 fala, ela é para todo cidadão brasileiro. Não é para quem é artista famoso, é qualquer artista. Se fizer um bom projeto, será aprovado. Aí o governo dá a chance para que esse produtor apoie o financeiro para realizar o seu projeto. Não sai do cofre público, não sai do cofre federal. Existe o limite, como eu falei. O limite de 4%. Não pode passar desse valor. O limite é de 4% do imposto de renda a ser pago no exercício seguinte. Então, espero ter esclarecido que alguém que fica publicando fake news em relação à lei Rouanet, pare, pense, analise e procure se informar melhor. Porque é um absurdo. O número de pessoas que temos hoje tudo pós-graduado e com doutorado em Google. Nada reflete a verdade, a vericidade dos fatos e da lei, principalmente da lei. Então, eu aconselho essas pessoas a procurar ler a lei. Vou até repetir para que você não se confunda. Procure a lei 8.313 de 91. Olha o tempo que tem essa lei. Do tempo do Fernando Collor de Mello, que essa lei foi criada. E eu apoio porque é um país que não investe em cultura. A violência vira espetáculo. Por isso que eu apoio a cultura. em todas as suas áreas, em todos os seus campos de atuação, a cultura tem meu apoio. A lei Rouanet tem meu apoio. O que basta é as pessoas que se propõem a criticar uma lei dessa, analisar, procurar e se interar dos fatos, se interar da lei, para ter o mínimo de conhecimento. Não vou falar sobre toda a lei, porque ela é grande, é espécie, muito grande, então esse vídeo iria ficar muito longo. Obrigado, espero ter esclarecido um pouco sobre a lei Rouanet. E que esse vídeo sirva de incentivo para que certos tipos de pessoas não queiram denegrir a lei Rouanet em redes sociais. Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.